Olá pessoal, sexta-feira, dia de receita aqui no canal. Vou fazer um lanche bem diferente, vocês vão amar. Dá até pra vender exatamente o salgado de palito, parece um picolé. Eu vou mostrar aqui agora os ingredientes e vocês vão ver o preparo todo dele. Vamos lá, eu tenho aqui frango pro tempero. Eu tenho alho, tempero baiano que aqui é cominho, eu tenho orégano e tenho a pimenta branca. Sal, extrato de tomate, quento, cebola. Eu tenho aqui também, que eu vou fazer o pão já, cortadinho. Aquele pão de forma, aquele pão quadrado, certo? Só que eu tirei as beiradas dele, é um pacote. Isso aí eu vou trazer, mas eu vou fazer o pacote, eu fiz o pacote. O pacote inteiro tá aqui. Eu tenho aqui a farinha de rosca, três ovos. Aqui é o quinoa, eu tô usando o caldo quinoa e o óleo pra fritar. Vamos começar o preparo disso agora. Eu tô usando um processador, mas vocês podem usar o liquidificador. Tá bom? Pode ser usado no liquidificador. Primeiro eu vou colocar o pão. Esse pão de pimenta seria exatamente 300 gramas. Eu usei o pacote todo. Bato aqui esse primeiro, depois eu bato mais. Bom gente, eu tô fazendo aos poucos, porque não cabe. Então tem que ir aos pouquinhos. Eu tô tirando e tô reservando pra poder bater o resto. Vou bater tudo aqui e daqui a pouco eu volto. Dois mil anos depois. Aqui agora eu já bati todo o pão. E vou colocar o frango e o tempero. Esse tempero, como eu já falei, é a goja. Vamos lá, vamos pro frango. Pra ele não prender, eu não vou botar tudo agora. Vou botar uma parte e depois eu boto o resto. Um pouquinho pra frente. Aí vem gente. Agora eu vou botar o restante. O alho. O sal. A gosto disso, gente. O orégano, a pimenta branca e o cominho. Conhecido no sul como tempero baiano. Eu vou entrar com extrato de tomate. Essa é aquela xícara pequena de cafezinho, viu? Gente, eu vou entrar agora com o coentro. Ó, cheiro verde. E por fim, a cebola. Ainda tem a cebola. Isso aí, esquecendo. Principal. A cebola. E agora sim, o caldo quinó. Agora, vamos bater. Só o maestro. Eu vou agora colocar o pão. O pão que eu bati antes. Colocar aqui. Eu vou bater. E quando terminar de bater tudo. E ficar a pasta que eu quero. Aí sim, eu volto pra mostrar a vocês como vai ficar. Daqui a pouco a gente volta. Uma eternidade depois. Já bati tudo. Agora, vou tirar desse recipiente. Recipiente. Vou tirar desse recipiente pra a gente começar a preparar os salgados. Aqui como ele fica. Parece uma pasta. Parece uma pasta. Não é um patê. Eu vou tirar. Botar numa vasilha. Pra começar a trabalhar com ele. Só isso aqui mesmo. E daqui a pouco eu volto. Agora vamos meter a mão na massa. Eu vou pegar aqui um pouquinho. Faz um bolinho. Faz um bolinho. Pega um palito de picolé. E coloca aqui. Vai fechando. Tem um formato picolé. E aqui agora. A gente vai molhar primeiro no ovo. Ó. Melar primeiro no ovo. E vem pra farinha de rosca. Tá? Ó. Beleza. Vem de novo. No ovo. Tá bom? E volta pra farinha. Pode ser que esse ovo não dê. Então o que é que a gente faz. Usa mais ovos. Mas a princípio eu usei três ovos aí. Certo? Eu vou fazendo aqui. E daqui a pouco a gente volta. Um dia quem sabe. Aqui. Já empandei todos os palitinhos. Usei a massa toda. E aqui agora. Já botei o óleo pra esquentar. E aí eu vou fritar. O óleo bem quente. Mergulhou. Deixa aí. Eles ficam douradinho. Reserva aqui ó. Já bota aqui com o papel toalha. Vai pra toalha aqui pra absorver o óleo. Ó. Mais um. Certo? Colocar aqui assim. Colocar mais. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Agora nós vamos ver como ficou o nosso salgato. Uau. Eu fiz aqui um molinho. Vou usar. Tá? Mas vocês podem usar o ketchup, a maionese. Normal. Eu vou agora pra o principal. Que é a... Uau. Beleza. Filé. Maravilha. Quem gostou, dá o like. Quem caiu aqui do céu por acaso, se inscreva no canal. Marque, ative o sininho de notificações e compartilhe. Quem gostou, também, além de dar o like, faz o comentário aqui embaixo. Tá legal? Espero por vocês. E fui!